Então, eu fiz a prova em setembro de 2009 e eu comecei a estudar mais ou menos em agosto, setembro de 2008. Eu até fiz um vídeo lá no meu canal no YouTube, se você não viu, falando como foi o meu Natal e como foi o meu final do ano de 2008. Meu Natal e meu final de ano foi estudando, porque eu, cara, estava comprometido a mudar a vida da minha família através dos meus estudos. Então, veja bem, eu passava por muita dificuldade, muita dificuldade pessoal, muita dificuldade financeira, minha mãe sozinha, sustentando a minha e minha irmã, enfrentando problemas de depressão. Todos esses problemas me motivaram a continuar estudando. Então, os seus problemas, eles têm que funcionar pra você como algo que te motiva, algo que te joga pra frente. Eu não tô dizendo pra você vibrar com seus problemas. Ah, tá tudo dando errado na minha vida, excelente, muito bom. Não, quem faz isso é louco. Eu não tô falando pra você ser louco. Ah, eu não tenho dinheiro em casa, minha família tá passando por um monte de problema e eu vou começar a rir. Não, não é isso. Se você fizer isso, você é louco. O que eu tô dizendo pra você é que você tem que usar os seus problemas como um combustível e não como algo que te para. É muito diferente. Então, eu tinha diversos problemas, diversas limitações na minha vida em 2008 e o que eu fiz? Eu escolhi me trancar no meu quarto e estudar. Simples assim. É isso que você tem que entender. Não é o tenente Tiago Henrique ou qualquer outra pessoa que vai chegar aqui e vai falar ó, faz isso, isso, isso e isso que você vai ser aprovado. Não existe. Porque se eu tivesse o segredo da aprovação, eu ia vender isso muito caro. Ninguém tem o segredo da aprovação. A verdade é pura e simplesmente essa. A verdade é pura e simplesmente essa. A verdade é pura e simplesmente essa. A verdade é pura e se eu tivesse o segredo da aprovação. Abertura